Desde o princípio Em meio às trevas Sua voz se escutou No causa a luz fez surgir E ao Teu falar As cem rincões de estrelas vida dar O planeta está sem como Deus sobra Se as galáxias Te adoram, eu também Posso ver Teu coração na criação Cada estrela um sinal do Teu perdão Se a natureza é nova, eu também Eu também Deus de promessas É sempre fiel Não abres a boca em vão E quando Tu falas A vida é ciência O som de favor seguiam E ao Teu falar A cem rincões de seres vivatais Se formam ao fim do Teu soltar Se revelam Tua glória, eu também Fez o Teu amor em todo eu falar Cada céu pintar Cada céu pintar com qual possibilidade Se a criação Te segue Eu também Eu também Eu também Deus Tu me criaste para que eu esteja em comunhão contigo, Senhor Preciso ler Tua Palavra Ser cheio do Teu Espírito Me envolver no Teu amor Eu quero ir mais fundo Mergulhar no Teu fogo do Espírito Sim, Deus Eu sei que não é fácil Todos os dias chegar cansado E me dedicar a Ti Mas eu sinto que o fogo do Teu Espírito Me tira o desânimo Cansar-se todo o marasmo que minha vida se encontra E me dar um ânimo novo Me incendeia, Deus Eu preciso ser cheio do Teu fogo do amor Fogo do Espírito Fogo da graça Que vem para incendiar É isso, Deus Eu não posso deixar essa chama apagada Hummm Vejamos aqui em Lucas 12, 49 Eu vim para lançar fogo sobre a terra E como gostaria que já estivesse aceso Então vem Senhor Me incendeia E me livra de todo espírito maligno Que queira me afastar da Tua presença Enche-me 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 Até transportar Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Enche-me Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me A alegria da Tua salvação É tão fácil, Mestre Ele está muito focado na leitura do Deus dele Isso o deixa mais forte Não vamos conseguir acabar com ele Nós precisamos chamar a atenção dele de alguma forma Me tragam ideias Sim, Mestre Com certeza Vamos fazer ele lembrar de tudo que fez no passado Tocar no ponto fraco dele A vaidade e a fornicação podem ir até lá Ter uma boa conversa Muito bom Estou esperando o que? Vaidade e fornicação Vão agora Oi, tudo bom? Lembra de mim? Daquela noite que você saiu do culto e veio à minha procura? Depois de ter adorado ao seu Deus Não resistiu e veio ao meu encontro Não me faça lembrar isso Sou uma nova criatura Ah Mas se eu falar que eu te amo Muito Você precisa acreditar em mim Sério? Dessa vez você promete que vamos ter muitas aventuras? Muitas? Só basta você me querer de volta Bem Se for assim eu vou Mas E você? Quem é? Sou quem você sempre amou A vaidade Estou aqui para te deixar charmoso Administrar todas as suas finanças Como você sempre deixou Só basta você dizer sim E estaremos juntos novamente Um sim é tão simples Apesar que eu ando meio estranho mesmo É isso Eu vou querer sim Ah Eu sabia Então Seremos sua dupla perfeita Mas calma aí Eu prometi a Deus Que estaria renovado Aviva Foca no que te falamos 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 Não clame por avivamento se você não está vendo reformadores trabalhando Porque a palavra reforma vem de dar uma forma a o que já existe E a palavra avivamento vem de voltar a ter vida Quem não governa a si mesmo não pode governar mais nada Se você está fugindo de um problema, prepare-se para ser um fujão para o resto da vida A solução é se libertar, quebrar as cadeias da mente Enquanto você não apagar o que é velho, você não vai ter espaço para o novo É hora de se levantar meu filho, você consegue Tire toda a sujeira da sua mente, toda a sujeira do passado Você consegue meu filho, se levante, se anime, vamos Eu confio em você, ouça minha voz meu filho, levanta, agora Então Deus, eu não vou mais perder meu tempo Chegou a hora de mudar, mudar a minha mente Eu não vou fugir, eu vou me libertar Vai embora, vai embora E não volta nunca mais Deus me deu autoridade para pisar entre serpentes, escorpiões e toda a obra do mal Eu quero ser livre de vez Me traz teu renovo, Senhor Meu alvo é Cristo Somente Cristo Aproxime-se de Deus E Ele se aproximará de vocês Pecadores Pecadores Limpem as mãos E vocês que têm a mente dividida Purifiquem o coração Acaso não nos renovarás a vida Afim de que o teu povo se alegre em ti Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos Faz-lhe resplandecer sobre nós o teu rosto Para que sejamos salvos Aproxime-se de Deus Eu quero cantar uma canção pra ti Algo que pode estar no fundo do teu coração Mas que com palavras você não consegue explicar Expressar pra Deus uma canção Então decidi cantar no seu lugar Algo que você não consegue cantar Então fechei os olhos e falei com Deus E Ele me disse assim Filho, preste atenção, vou te falar O que meus filhos sofrem sem desabafar Todos os dias mostram um sorriso lindo Mas ao fim dar da noite Lágrimas caindo Batalhas vem na mente para aprisionar Pessoas se levantam pra maldiçoar Mas se Deus abençoou está abençoado e pronto Não há pessoas nem batalhas nem batalhas Nem batalhas nem inferno pra maldiçoar Somos atribulados Somos atribulados mas não angustiados Somos perseguidos mas não desamparados Somos abatidos mas não destruídos Passando pelo vale com o Senhor comigo O meu exterior pode até ser consumido O interior Ele é de Deus e está protegido A nossa leve e momentânea tribulação Produz pra nós um peso de glória Maior que o peso da missão Então marche, avance, persevere, não descanse Seja firme, seja forte, corajoso e consciente As lutas pra você não ser um trampolim Pra baixo não te impulso pra mais alto ir Na cova, no vale, na água, no fogo Subindo, descendo, vencendo, perdendo Agora irão pensando nas coisas daqui Entenda que as provas são treinamento Pra você assumir Somos atribulados mas não angustiados Somos perseguidos mas não desamparados Somos abatidos mas não destruídos Passando pelo vale com o Senhor comigo O meu exterior pode até ser consumido O interior Ele é de Deus e está protegido A nossa leve e momentânea tribulação Produz pra nós um peso de glória Maior que o peso da aflição A nossa leve e הג noises A nossa leve efera é sobre o fim A CIDADE NO BRASIL